O que é propósito essa palavra tão na moda agora? Gente, trocando em miúdos, propósito é aquele algo maior que te faz engolir um sapo, rir de uma piadinha sem graça, ultrapassar uma dificuldade, conseguir se automotivar. É aquele algo maior que faz todos os seus objetivos terem um sabor mais atraente. É aquilo que faz você se movimentar. Legenda Adriana Zanotto